Não sei mesmo Deixa a galera sair em função Vamos descer Vai, vai, vai É nóis Vamos lá Vamos lá Olha o Lourenço Veio entrar nas linhas Olha como é que eu passei a serra É monster Uhul Chegou na tela, meu Brão Vê, Brão? Vê, Brão, o que você achou? Meu Brão Ô, Pezão Vê, Brão, o que você achou? Vê, Brão, o que você achou? Vê, Brão, o que você achou? Vê, Brão, o que você achou?